Regindo ser Uber com a minha namorada Que Uber tem uma ring light dessa? Eu gravo umas dancinhas quando eu posso Mete bala, te amo, cheiroso, te amo Eu vou meter uma bala em você Se liga, se liga, se liga Nunca vi um assaltante rir Baixa a calça gostosa Que isso, pra isso?